As investigações sobre os supostos crimes de corrupção na prefeitura continuam na Câmara Municipal. A suspeita é que secretários municipais e empresários estariam envolvidos em um esquema de propina. Aberta em maio deste ano, a CPI ainda não teve seu relatório final divulgado, mesmo após os 60 dias de prazo para a conclusão do caso. Todo o processo agora segue em prorrogação. Estamos realmente fazendo os trabalhos. Muitas coisas, até em forma que eu não poderei adentrar aos méritos de tudo o que está acontecendo, do que foi averiguado, das situações. Mas, na semana passada, nós tivemos já alguns depoimentos, algumas pessoas vieram, foram intimadas. Algumas empresas foram intimadas para apresentar documentos, as empresas apresentaram esses documentos. E após os documentos, foram sim ouvidas algumas empresas. A previsão já era ter encerrado na sexta-feira a parte dos depoimentos. Contudo, algumas pessoas não puderam ver, cada qual apresentou sua justificativa de não poder comparecer ao nosso chamado, responder nosso chamado e depor aqui na CPI. E essas pessoas que não vieram serão remarcadas. Terá uma nova data para que possa fazer o depoimento dessas pessoas. A gente teve informação de que, assim, algumas pessoas que seriam ouvidas na sexta-feira são peças-chave da CPI, que no caso seria o chefe de gabinete, um empresário aí que estava envolvido na questão dos postes ali do parquinho, né? Fala para a gente, vocês aceitam essa justificativa? Como que é? Eles têm que ser ouvidos em algum momento? Qual foi a justificativa que eles deram para essa falta? Certo. Na verdade, principalmente hoje, como o objeto da investigação seria contra o secretário, no trâmite do processo judicial, ele deve ser a última pessoa a ser ouvida. Assim, a gente garante a ampla defesa, a defesa do advogado, porque a pessoa em questão vai ser ouvida por último. Então, como não tiveram outros depoimentos, na verdade, no caso específico, ele terá que ser o último. Temos, então, que ouvir todas as outras pessoas primeiro, e sim, por último, ele. O relator responde se as acusações sobre o caso de propina nas notas das grades do Poço Central e também dos postes do Parquinho Central fazem parte do relatório. Quanto aos assuntos específicos, assim, como faz parte do bojo do processo, o que faz parte, o que não faz parte. Então, assim, eu não posso abrir agora até que o relatório seja entregue. Em algum momento, assim, desse processo, o prefeito será ouvido, ele foi citado? Até o momento, de acordo com os depoimentos, o prefeito não foi citado. Não há previsão, por enquanto, isso não é algo certo, mas, por enquanto, não houve a necessidade de ter o depoimento do prefeito. Formada pelos vereadores Alex Santana como presidente, Irineu de Paula como relator e João Gaúcho como membro, a expectativa é que o relatório final da CPI seja divulgado em breve. Além da CPI instaurada pela Câmara Municipal, o caso também é investigado paralelamente no Gepátria e no Gaeco, em Londrina. Não há previsão, não há previsão.